Olá! Olá, gente! Está começando o... Tussi. O... Totoro Daily. Eu sou o Totoro e essa é a Clarinha. E a gente vai falar... O que a gente vai falar aqui hoje? A gente vai falar sobre Assassin's Creed Mirage. Assassin's Creed Mirage. Sobre uma coisa que a gente nunca fala. Nunca falamos. Deusgate 3. A gente nunca fala. Se a Clarinha não patrocinar a gente, ela é louca. Pelo amor de Deus. Eu vou falar de Netflix. Olha aí, olha aí. Ó, pra não dizer que... Nossa, meu óculos não dá pra... Agora já foi. Agora já era. Agora já era. Mas não tem como voltar. Vamos começar falando de Assassin's Creed Mirage. Eu estou falando Mirage porque eles são... Porque você é francês. Mirage. Assassin's Creed Mirage. Eles resolveram adiantar o lançamento. Virou moda essa porra agora. Virou moda. Porque o Baldur's Gate adiantou. Agora todo mundo me meteu essa, né? E aí do dia 12 de outubro, dia das crianças e de alguma santa, eles passaram pro dia 5 de outubro. Dia 5. Eu não lembrei qual é a santa, mas o feriado é da santa, não é o dia das crianças. Mas em geral isso é um bom sinal de que eles estão confiantes que o jogo está pronto, né? Pra eles estarem adiantando o lançamento é porque eles confiam que o jogo já deve estar 100% pronto. Enfim, não sei se tem alguma razão, se vai ter algum jogo que vai sair junto e tal. Porque geralmente é por isso que a galera gosta de adiantar. O Baldur's Gate não foi por causa de Starfield? Foi por causa disso. Foi uma ideia genial que eles vieram e adiantaram quase um mês e aproveitaram todo esse mês aí, antes de Starfield, pra fazer a galera enlouquecer pelo jogo que nem tá sendo. Talvez eles queiram aumentar o tempo longe de Starfield também, a Ubisoft. Mas aí não faz sentido, porque é depois, né? Ah, é verdade. Nossa, Starfield vem com o meu. É agora, falta daqui a pouquinho, falta alguns dias já. Só se fala disso, né, Ramal 2. Mas enfim, as as que de Mirage, pra quem não sabe, vai ser uma volta às origens do jogo. Eles vão seguir o estilo antigo antes de ser mundo aberto. Eles confirmaram que o jogo vai levar de 23 a 25 horas pra ser terminado, né? O que é bem menor do que Valhalla, que a galera já tinha reclamado. Clarinha que ama, Valhalla. Eu amo. Ela teve que jogar profissionalmente Valhalla, fazer uma resenha. Você tá me expondo, tá me expondo. E digamos assim que te marcou. Eu não... Mas eu gosto dessa Sin Scree. Eu tava até falando pro tutor, eu vou achar essa foto. Que da minha adolescência eu botava o casaco. De uniforme. E aí botava assim. E aí eu fazia assim. Era isso. Você era a Assassin's Creed. Era a Assassin's Creed. Verdade. Assassin's Creed. Mas assim, eu particularmente gosto dos jogos de mundo aberto, do Assassin's Creed. Mas eu sou curioso, até porque eu tô feliz que não vai sair mais um jogo gigantesco esse ano. Aí é bom essa nostalgiazinha de tipo voltar as origens. E assim, eu imagino que eles vão tentar modernizar um pouco as mecânicas que tinham. Já que o último que lançou esse estilo foi aquele que era passado na Inglaterra vitoriana. Esqueci o nome agora. Syndicate. O Syndicate foi o último que saiu nesse esquilo. Cara, tem muito a Assassin's Creed. Tem muito, tem muito. Mas enfim, estou curioso pra ver o que que tá rolando. E enfim, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, né? É, vamos lá. Vamos ver. Não, mas eu real boto fé que vai ser legal. É, também estou. E foge um pouco da temática Viking que eu já não aguento mais. Netflix e nuvem. É, exatamente. Netflix e nuvem. Vocês sabiam o que o Netflix tá envolvido com games? Eles estão, apesar de não falar muito sobre isso, né? É, mas tem vários joguinhos já quando você entra. Tem, tem, tem coisa muito legal. É, você consegue usar no celular, não é isso? Sim, no celular, no iPad, tablet, whatever. É, mas eles estão fazendo um teste agora de fazer, de fazer transmissão via nuvem, né? De alguns jogos, né? Por enquanto tá em um beta, não é isso? É, e eles querem que você consiga jogar até na TV, né? É, é dessa. Tipo, sem ser dispositivo mobile. E inicialmente os jogos disponíveis são Oxenfree. O 2, isso é o 2, né? Não, é o 1. Peraí, deixa eu ver. Não, é o 2 sim, é o 2 sim. É que tá... É o 2, é o 2. Eu acho que eles... É, mas é, porque foi publicado pela Netflix recentemente, é isso. Posso estar errado. Enfim, é Oxenfree, algum do Oxenfree. Mas o outro que é o... Que é o Muller Hill Mining Adventure. Adventure. Adventure, é isso. E tem mais um jogo, é isso? Mining Adventure. Não, só isso, só isso, é. E aí usuários vão poder usar os telefones como controle, enquanto no PC e no Mac, teclado e mouse poderão ser usados. É, por enquanto tá só em beta, tá em alguns lugares bem limitados. Vai que não vem, mas deve vir sim, é o futuro, o joguinho, Netflix. E stream, né? Mais uma plataforma de streaming de jogos, assim, que é um mercado que tem muita gente tentando fazer coisas acontecerem. Hoje em dia a gente tem, principalmente, o Game Pass, tem o GeForce Now também, vamos ver se a Netflix entra com isso, né? É isso, gente. Tomara que venha pro Brasil, isso não vai servir pra nós. Agora... Agora... Agora vamos falar de Baldur's Gate. Você sabia... Nossa, a gente nunca... Nunca falamos de Baldur's Gate. Aparentemente se criou uma nova categoria de speedrun. Speedrun, pra quem não sabe, é a galera que disputa, quem consegue fazer os objetivos dentro do jogo da forma mais rápida, desde zerar. Ou fazer algumas coisas em específica. Por exemplo, o speedrun oficial do Baldur's Gate já tem gente que consegue zerar o jogo em 10 minutos. Ah, tá. Achei que você já ia falando. Porque eu já tava passando mal. Em 10 minutos. Não, não, não. Sim. Alguém já conseguiu... Alguém consegue zerar o jogo em 10 minutos. Não, mas... Do zero? É, eles fazem alguma coisa lá, eles quebram alguma coisa dentro do jogo que eles conseguem terminar o jogo em 10 minutos. Isso aí que é o tipo de speedrun que chama N%, é quando vale tudo. Tem um speedrun que é 100%, que é fazer todas as coisas do jogo. Aí a pessoa, tipo, tem que ser muito louca. Mas, eles lançaram uma categoria nova que eu particularmente acompanho em cenários speedrun que eu nunca vi. Que é o N% Sex. É literalmente. É N%... É o quão rápido você consegue transar no jogo. É... Afinalmente, tem uma... Tem uma speedrunner. A May, ela conseguiu... Qual foi o nome do personagem dela? Olha, o nome do personagem é Diga Chad Thundercocke. E o feito foi realizado em 7 minutos e 54 segundos. Aí eu lhe pergunto. Uma pessoa que faz speedrun de sexo em joguinho transa na vida real? Olha, eu acho... Ah, sei lá. Eu não sei o quão rápido ela é transando. Não sei. Isso a gente precisa de... Ah, mas você tem que conquistar a pessoa antes de não sei o que lá. Enfim, né? Se eu não me engano, a Felizarda que transou com o Giga 7 Thundercocke... É a mulher mesmo? É, acho que é. Acho que é. Acho que sim, se eu não me engano. É a Leisel, a Companion que você tem. É a Leisel, é mesmo. Então, é a Companion que consegue... Ah, depois de conhecer em 7 minutos, uma pessoa está transando com ela dentro do jogo. Acontece. Acontece. É isso aí. Mas, enfim, é isso. E é uma coisa inédita que eu nunca vi na vida. Espero que vocês tenham... Sei que vocês... É um grande conteúdo. Se alguém quiser entrar nessa disputa... Eu vou dizer que eu estou com 80 horas de jogo e ainda não trazei com ninguém. Inclusive, rolou uma festa dentro do jogo, né? Claro, que é a única festa que eu vou fazer dentro do Baldur's Gate. Gente, eu usei a estratégia de dar em cima de todas as pessoas e não fiquei com ninguém. Todas as pessoas? É. Realmente. Eu disse que eu fui dormir sozinho. É isso. É o jogo. Então, eu sou um pouco pior do que a meia aqui, mas enfim. Vocês estão jogando o Baldur's Gate 3. Em quanto tempo vocês transaram no jogo? Essa é a pergunta que eu... Cara, é inacreditável isso. 7 minutos. 7 minutos. É isso. É inacreditável. Inacreditável. Fala aí o que você ia dizer para terminar esse vídeo, Clarinha. É... Eu estou chocada, tá? Porque isso é surreal. E outra. E siga a gente nas redes sociais, no TikTok e no Kawaii, é arroba canal tutorial nas duas redes. A gente lança vídeos diários. E aqui no YouTube, toda quarta e sexta tem daily, toda segunda tem pause ao vivo. E toda quinta tem vídeo novo agora. Quadros novos, diferentes do que vocês estão acostumados. E é isso. Hoje a gente está num ritmo... Valeu. Tchau.